Temos a música. A música. Jack. GD Music. O Jack já mandou, será? Será que vai? Eu espero que sim. Dale, dale. Dale enquanto eu lavo o tapete. Lava o tapete? É, tô lavando o tapete de carro. Nesses exatos momentos. As primeiras veio nada. Aí é complicado. Pum. Agora foi 1, falta 3. Foi não. Me. Você quer 10 tiros pra homenagear esse seu spawn aleatório? Exatamente, vai. Isso é tipo CS, tá ligado? Você só spawnando um... WhatsApp spawnando. Daqui a pouco vai aparecer minhas armas ainda. Tinha que ter aquelas notificações, tá ligado? O WhatsApp spawnou, hein? No mapa de Vera. Quantos tiros eu gastei? Eu gastei 30 tiros. Não veio nada. Trinta? Nada? Nada. Ai, que complicado. Falta 21 pra chegar no pit. Então, vamos. Vamos. Então, vamos. Bom. 100 mil de ouro, eu acho que deu ruim. Veio 100 mil de ouro. Eu acho que deu ruim. Valeu. Flop. Tá sus. Ai, meu Deus. É isso que dá flopar antes da hora. Vai dar boss. Eu tenho o Alin. Quer ver? São os poderes de Ainico derretido. Eu tenho o Alin. Oh. Tem que fazer, né? O mantra. Oh. Não veio nada. Porra, bicho. Oh, cara. As bêbolas não tá dançando. Não, aí você me zoou, hein? Não, mas o primeiro 5 estrelas vai ser Alin. A mesa é por... 50 tiros não veio nada, mano. Aí eu dou um tiro e vem Alin, tá ligado? Exato. Tá vendo? É isso que eu tô te falando. Vai vir que nem a Nemez. Nem a Nemez. Dá um tiro aí, né? Tá. Pronto, agora eu vou deixar os papéis aqui. Legal. Muito incrível. Nossa, quem diria? O quê? Agora ela vem, a Samir? Agora que eu já peguei ela na caixinha, você é assim aí. Ah, veio ela agora? Veio a Samir. Desgraçado. Vamos. Então toma mais 10. Magulizada do céu. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que estão da Lagoa aí? Olha, brilhou dourado. Olha, Lin. Lin? Vocês são verdos. Mas ele brilhou, ele brilhou devagar, ele brilhou... Tipo, humilde, tá ligado? Vai ser Lin. Vai ser Lin. Tá bom? Humildade, irmãos. Será? A humildade sempre ganha. É claro. Ouviu 2SR no bagulho? Eu confio. Eu confio nos poderes de Aimeeco derretido. Lin. 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 Nossa realidade. Vem aí, Lin. Ajuda nós. Aduro vai rindo. Ajuda. A conta. Do viajante. Caramba. Outro Crow? Tá abrindo? C4? Crow? Crow C4. Mas já? Deixa eu ligar meu ventilador. Senão eu vou morrer aqui, torrada. Vamos haver 2SRs e um Crow. Então vai mais 10x. Pronto, já tô no Tower. Aí foi só entrar que ela vem, tá ligado? Caramba. O que pensou? Seria maravilhoso. Maravilhégios. Quantos tiros eu dei 70 tiros? Maravilhégios. Eu dei uns 70 tiros. Agora os tiros vermelhos acabou. Agora é no... 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 No dinheirinho. Agora é no... No cristal negro. Ah, no dinheiro ela vem, certeza. É, no cristal negro agora. Ô, bicho, mas eu gastei 70 tiros. Ela vai atrás dos... Ela vai atrás dos... Dos ricos. Ela vai atrás dos ricos. É, F. Foi... Full F aqui, né? Você fez... Full F. Full F. Eu aqui de Shiro. Eu não conheço o molacro da Shiro. Aqui de boas. Deixa eu ver. Eu acho que eu também tenho tiros, se brincar. Provavelmente sim. Tenho, deixa eu ver. Não, eu sou pobre. Não tenho não. Probe. Nossa, eu peguei alguma coisa. Sou pobre, eu quase não jogo. Alguma coisa diferenciada. 90, né? Tá. Ô, ajuda aí, ô... Lin. 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 Vocês são viados. Vocês são... Aí vai, volta a fita. Lin. Ela tá me explodindo aqui, já. Quem? Todo mundo. Tá todo mundo explodindo. Prepper. Prepper. 2 a 7. Vou até colocar a Tsubasa aqui, mano. Caraca, não veio uma ali, mano. É, até o que tem. Calma. Calma, que vai vir. Relaxa. Preciso de duas. Vai tudo dar bom. Duas linhas? Preciso de pelo menos duas, porque aí eu compro duas na loja. Aí eu fico com a C3. Ai, cê me ferra. Entendeu? Ai, cê me ferra também. É. Tipo 60 agora. Tome. Não ficou dourado. Bom dia, Dalisa. Bom dia, Dalisa. Eu fiquei com o seu assunto do Crow, mano. Desgraça de Crow. Pelo menos agora, né, mano. Agora é o Pitch, mano. É, agora é o Pitch. Nada. Deixa eu ver. Nada de novo. Por favor, venha o Roco. Vou clicar até no Vzinho. Por favor, venha o Roco. Tipo 1. Pô. Eu vi um pequeno negocinho ali. Eu acho que vem ali. Você acha que veio? Eu vi um pequeno resquício ali de coisa nova. Eu vi um gatinho preto, sabe? É. Em cima da cadeira. Eu vi um leque assim, preto. Eu acho que é, hein? É, mano. Eu acho que esse vai. Será? Eu acho que vai. Um lequezinho preto. Tô sentindo o cheirinho. O cheirinho de leque. O negócio meio... O cheirinho legal. O vento, né? O vento. O vento. Eu tô pro meu ventilador tá ligando aqui, né? É, ó. Ele também tá ligado. Elemento diferente. Acho que esse é o 8, nem sei. É o próximo. É o próximo. Não era o próximo. Poxa. Não. Eu confiei. Eu confiei. Eu confiei. Eu confiei errado. Depois desse. É a linha, pô. Caralho. Enquanto você tira desse, hein? Uau. Aê, pô. Aí, ó. Linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Malha sombria. Agora eu preciso de mais uma. Agora eu preciso de mais duas. É, eu preciso de mais uma. Pelo menos... É, se eu vier... Se vier duas, tá bom. Show. A gente ainda tá na vitória. Mas pra chegar na C3, eu preciso de pelo menos mais uma, entendeu? Ah. Se eu conseguir mais uma, eu garanto que eu consigo comprar duas na loja. Dá-lhe. Diretão. Assim. Um seco. Vai. Vai. Deixa eu ver quanto é que, quanto que tá o, o bagulhete ali. 157. Pra que eu queria ficar com 170 desse negócio aqui. Só que pra ficar com 170, eu tenho que conseguir 3 linhas. Aí ia pedir demais. Aí não foi... Finalmente. É, feed finalmente. Aí... Nossa, tá. O WhatsApp cai... Ah, tá. Lógico. Meu, meu, meu... Tava com a internet no meu celular aí, ó. Porque tá o negócio meio flopado. O WhatsApp caindo, pô. Agora eu... Agora eu deve estar mais limpo, não é possível. Ah, agora tá. Agora é 168. Você já pensou, Dom, que tira lá, vem? Ah, vai ser... Mano, eu tô falando. Nemesis. 10 tirinho de 1 em 1? É foda, mano. Vai esticar demais. Não. É assim não. De 10 em 10, então. Funciona. De 10 em 10. Olha, tira o roxo. Brilha! Não brilha assim. Desgraça. O bagulho não tá me ajudando, hein, WhatsApp. Eu tô ficando preocupado. Mas faz aquele bagulho bonito, né? Aquela cena, aquele brilho dourado que a gente gosta tanto de ver. Totalmente. Não vira Genshin não, Power Tower. Não vira Genshin não, Tower. Não vira Genshin. Começa a flopar, não. É, não faz isso não, mano. Não pode. Isso é feio. Não pode fazer isso com os amiguinhos. Ah, então. Aí eu fico chateado, né, mano? Aí como é que eu continuo jogando um jogo assim? Exatamente. Mas aí começa a chorar, começa a... Ih, ih. Não dourou. Ipa. Ah. Desgraça. Eu vou direto daqui, mano. Toma. Opa, deu uma bugada ali, hein. Eu vi uma... Eu vi uma bugadinha na tela. Olha o dourado. Dourado. Vai, desgrates. Não quer. Ele não quer. Ele não quer. Ah, cara. Poxa, eu tô no 60. Achei que eu tava no 70, mano. Foda. Olha aí, homem. Ei, perfeito. Vai flopar. Hum, sem nem contar mais. Eu... Sem nem contar mais. Tô no 70 agora. Dora, vai. Eu já perdiu até a matemática. Dá aquela dourada, vem duas nin, vai. Não quer, bicho. Não quer. Desbloqueada, desbloqueada. Deixa eu ver. Agora eu tenho tiro. Tem tiro agora? Agora é que é tiro? Eu tenho. Eu tenho. Deixa eu dar um tiro... O que é? O que é da nin? Cadê a nin? O que é? Mano, eu preciso pegar a nin em 10 tiros agora. Vai. Agora é peixe. Agora não tem o que fazer. Ou ganha ou perde ou perde ou ganha. Faz sentido, né? É, porque... Além disso, não tem como, né? Ah, conta até 10. Exatamente. Dois. Duno. Sun. Quase eu rotei aqui, cara. Quatro. Ai, pô, vem um ali no meio do caminho. Cinco. Seis. Caralho, não quer. O negócio não quer mesmo. Não quer, bicho. Oito. Ai, agora vai ser um SR. Ai, falei. E por último, um alinho. Acertou. Ganhamos, desgraça. Desgraça, mano. Porra, bicho. Nossa senhora. O que me custou Thanos tudo? Me custou... Tudo, bicho. Nossa senhora. Eu esperava, pessoal. Eu não posso dizer que... Que eu não esperava. Pelo menos, perdendo, a gente saiu ganhando. E ganhando, a gente saiu perdendo. E ganhando, a gente saiu perdendo. Sabe por quê? É assim, ó. Vamos lá. Eu dei 80 tiros no guinxin pra pegar uma Laila. Porque eu só queria ser um dela. Ela é quatro estrelas. Tá bom, beleza. Eu falei, não. Vamos pro tower, né? Vamos... Que tá do guinxin, vamos pro tower, né? Tower vai ser melhor. Vai ser legal, tá? Eu tinha... Vai ser legal. Eu... Ó, eu mostrei pra você. Eu tinha 232 tiros. Sabe o que que poderia ter acontecido? Eu podia ter gastado o mesmo que eu gastei aqui. E perdeu os 250 e 50. Realmente. Eu podia tacar ali em cima. Mas tô com ela C3 agora. Opa, pera aí. Tem que dar cinco tiros. Faz sentido. Tem que dar cinco tiros. Olha... Cinco ou dez? Dez. É, é ele que tá, né, mano? Dez estiver na foda, bicho. É, então vai cinco, meu filho. É, vai cinco. Porque sai mais em conta. É, vai cinco. Tem que ver como é que vai ser o... A situação aí ao longo do banner dela, que vai durar um mês, né? O banner dela nem vai durar um mês. Aí eu não sei se eu vou dar tiro na matriz ou... Ou nas constelações dela. Ou nas constelações dela. Dois. Deixa eu ver que nível que eu sou ali, eu sei. Cadê a configuração? Três. Caraca, eu sou 23. Parabéns. Obrigado, Jack. Ganhamos. Apesar de ter perdido muito, nós ganhamos. Apesar de ter perdido, a gente ganhou. Apesar de ter ganhado, a gente perdeu. Exatamente. Mas mesmo perdendo, a gente ganhou. Exatamente. Mesmo perdendo. Essas são as filosofias do canal. As filosofias do colega... Flopante. Flopado. O colega flopante. Quantos tiros faltam? Falta um tiro. Você confia? Confio. Confio. É nesse tiro? É nesse. É nesse. É nesse tiro. Vai, meu grau. É nesse tiro. É já. C4 aí, mano. Ó. Ó. Como diz o caso. Como diz o Casimeu. Ó. Ó. Olha lá. Ó. Ih, quase, hein. A gente tem na trave. A gente tem. Eu senti. Eu senti o negócio. Eu senti ali, mano. Eu dei 10 cheiros, mano. Eu dei 10 cheiros. Não. Eu dei 10 cheiros. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Que ainda dá pra fazer um rolê aqui. É. Dá pra fazer um esquema. Enfim. Primeira coisa. Pega aqui. Vai na lojinha limitada. Compra duas vezes a arma dela. Aham. Compra duas vezes aqui a arma dela. Pronto. Comprar. Duas vezes. Pum. Show. Aí a gente vem aqui. Ah, essa, 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 essa parte vai ser memorável. Memorável WhatsApp. É o WhatsApp 2. Aham. Veja comigo. Aham. A gente vem aqui e clique em... Eu acho que simulacro não pode ser. Tem que ser direto na arma. Mas no simulacro já tem isso aqui. Aham. Tá bom. Já tá legal. Eu vou ativar. Sim. Vou ativar só pelo... Só pelo meme. Aí tem que vir aqui e fazer o seguinte. Tira a arma desse corno, desse King. Põe o leque. Aham. Olha que maneiro. A gente vem aqui aprimorar e elevação. Aí faz a primeira elevação. Show. Ganha os atributos aqui que eu vou ler depois. Tá. Aí na segunda elevação. Ganha poder de ataque aqui. 16%. Aí na terceira constelação. Fica bonito. Fica bonito. Diminui o tempo do ataque. Escaralha 4. Aumenta o tempo do dano. Mamãe querida. Aí ganha um skin pra arma e pra personagem. A arma tem skin. Tá ligado? Eita. A arma tem skin. Vou até voltar. Olha, eu já ganhei de genxin aí. Já ganhei de genxin aí. A arma tem skin. Aí você vê no simulacro, tipo, já pensou no genxin, você pega a personagem. Aí você pega a constelação do personagem e ganha o skin do personagem, mesmo. É, tu tá. Porra, porra, mas meu bagulho é bonito mesmo, hein? Não, pai. Não, mané. É maravilhoso. Sem palavras, sem palavras. Tô feliz, chat. Tô feliz. Ganhamos. Perdemos, mas ganhamos. Não, eu já ganhamos. Tchau. Tchau, tchau.